Hoje, no nosso curso de C++, eu vou te apresentar mais um container muito interessante, que é o container MEP. Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje, nós vamos aprender mais um container muito interessante, que é o container MEP. O container MEP é um container de associação-chave-valor. A declaração é semelhante ao PER, que nós vimos na aula passada. Mas ele tem algumas diferenças importantes em relação ao PER. Como ele é um container de associação-chave-valor, isso significa que eu vou associar o segundo elemento ao primeiro. O primeiro elemento é o que a gente chama de chave, o segundo elemento é o que a gente chama de valor. E nós temos métodos muito interessantes para trabalhar com esse container. Por exemplo, o método erase, que a gente pode apagar um determinado elemento pela chave, informando a chave desse elemento. Eu tenho o método find, onde nós podemos pesquisar um elemento através da chave. E a gente tem uma série de outros métodos. Nessa aula, nós vamos ver os mais importantes aí, para a gente conseguir manusear o container MEP. Esse é o conteúdo da aula de hoje e você já sabe. Já deixa aqui o seu joinha para garantir que você não vai esquecer para o final. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga também o nosso canal nas nossas redes sociais. É clicando no joinha, compartilhando o nosso vídeo e o nosso canal que você nos ajuda a crescer. Isso aí é bom para todo mundo. Então é isso aí, vamos partir para a prática. Aprender sobre o container MEP logo depois da vinheta. Roda aí. Então pessoal, vamos lá. Vamos praticar e aprender sobre o container MEP, que é um container de associação de chave valor. Vamos praticar isso aí nessa aula de hoje. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dar o include na biblioteca MEP, para a gente poder trabalhar com os MEPs aqui, com esse container aí bastante interessante. E a decoração, a criação do MEP aqui, ela é bastante parecida com o PER que nós vimos na aula passada. Então o meu container de chave valor, então eu defino aqui um tipo para a chave e um tipo para o valor. Eu estou definindo int e string, mas poderia ser outro tipo qualquer. Poderia ser string, string, int, int, double e por aí vai. Ok? Então esses tipos aqui a gente pode determinar o tipo que a gente precisa armazenar. Tanto da chave, o primeiro elemento aqui é a chave, e o segundo elemento é o valor. E sempre o valor, ele é associado à chave. Ok? Beleza. Agora a gente dá o nome aqui do nosso container, do nosso MEP, e eu vou chamar de PROD, que seria uma abreviatura aí de produtos. Então para poder inserir elementos nesse container, uma das diferenças de MAP para PER que nós vimos na aula passada, é que nativamente o MEP já é um container de elementos. Então eu posso inserir elementos sem precisar de outras associações, sem precisar de informar a quantidade de itens, sem precisar associar a um vector e por aí vai. Então nativamente ele já é um container de elementos. E a questão da associação chave-valor, que nós vamos entender como que funciona isso. Então como que a gente adiciona elementos? Como que a gente popula o container MAP aqui? Eu posso usar a forma tradicional com o FOR, com o vetor, com o índice do vetor, ou posso usar o método INSERT, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver como que a gente faz pelo vetor aqui. Então a gente trabalha da seguinte maneira. Eu vou criar um container MAP aqui de produtos. Então o primeiro produto vai ser o mouse. Então esse cara aqui é do tipo int, que eu defini aqui. Porque aqui é a chave, certo? Então eu falo que a chave vai receber um valor, que é esse tipo aqui, que é a string, que eu defini aqui. Se eu tivesse trabalhado com char aqui, por exemplo, essa chave aqui teria que ser do tipo char. Por exemplo, um A ali seria a chave desse valor aqui. E se aqui, por exemplo, fosse um int, aqui eu estaria passando um int. Então nesse caso a chave é o A e o valor é o 100. Então vamos voltar aqui para os valores iniciais, que eram int e string. Então eu defini aqui a primeira chave 0 e o primeiro valor, o produto mouse. Então eu vou adicionar mais alguns produtos aqui e vou colocar a chave em ordem aqui para facilitar o nosso trabalho. Então o mouse, teclado, o próximo aqui vai ser o monitor, o próximo aqui vai ser, por exemplo, caixa de som. Então esses aqui são os produtos que eu tenho no meu estoque. Como que eu imprimo esses produtos? A gente vai usar o for, e eu posso trabalhar da forma tradicional. Por exemplo, vou criar aqui o índice iniciando em 0, enquanto o índice for menor que 4, índice mais, mais. Então for tradicional, ok? E eu chamo aqui do meu map prod, eu vou passar o índice que eu quero fazer a impressão. Endline para ficar impresso um embaixo do outro. Beleza, compilando e executando, ele vai imprimir o nosso mapa for aqui. Ok, beleza. Notem que eu pedi o índice, a chave, e ele imprimiu o valor. Tá ok? Bom, nós usamos aqui um for tradicional, mas se eu quiser usar o for aqui com o iterator, inclusive vamos fazer aqui, vamos mudar, vamos colocar com o iterator aqui. O que eu tenho que criar? Eu tenho que criar o iterator desse tipo aqui, e facilita bastante se eu usar a declaração alto. Beleza? Então eu falo alto aqui, vai receber prod.begin, o início, né? Enquanto o iterator for diferente de prod.end, eu incremento aqui o meu iterator. Joia, olha que bacana. E agora eu simplesmente faço a impressão aqui do iterator. Mas veja bem, vamos salvar, tentar compilar e executar, e vamos ver que ele vai retornar um erro pra gente. Por quê? Porque agora ele fica sem saber o que é pra ele imprimir. É pra ele imprimir a chave ou o valor? Hum, se eu quiser imprimir a chave, eu vou passar aqui o first. Olha só, salvando, compilando e executando. Então ele imprimiu as chaves. Note aqui, 0, 1, 2, 3. E se eu quiser imprimir o valor, eu uso o second. Tá vendo? Muito parecido com o que nós vimos na aula passada, com o container pair. Tá vendo? Aqui é o mouse, teclado, monitor, caixa de som. Tá certo? Posso imprimir os dois, né? Iterator first, depois o iterator second aqui. Sem problema nenhum. Eu posso usar também for com base em intervalo. Facilita mais ainda, não é isso? Então olha só como que a gente faz o for com base em intervalo aqui. Eu passo o iterator, eu passo o iterator não, né? Eu crio a variável que vai receber o valor. E aqui o container, que é o prod. Só que nesse caso agora, eu preciso mudar aqui do seta para o ponto. Então salvando, compilando e executando. Olha só o resultado. Foi o mesmo. Second imprime os valores. E se eu mudar para first, vou colocar aqui só para a gente provar que realmente funciona. Ele imprimei as chaves. Então ficou muito mais fácil agora com for com base em intervalo. Tem outra maneira da gente inserir? Tem. Que é inclusive mais adequada. É usando o método insert. Então nós vamos fazer a inserção aqui dos elementos dentro do nosso mapa. O insert é um método que requer um par. Aqui eu preciso inserir exatamente nesse formato que eu defini. Um int e um string. Só que veja bem. Não dá para a gente fazer assim. Mouse, ok? Salva. Tenta compilar. Vamos ver que vai dar um erro. Porque aqui ele precisa de uma associação. Veja bem. Ele está até me informando aqui que as possibilidades, candidatos são. Está me falando onde deu erro? E olha aqui. A primeira alternativa que ele dá para a gente. Olha aqui. Per. Está vendo? Então eu preciso passar um per. E como que a gente passa um per aqui? Então eu vou passar per. Certo? O que a gente precisa para criar o per? Eu preciso informar os valores, os tipos, que vão ser exatamente os tipos do map. Então int e string. Ok? Não preciso informar o nome. Basta eu passar como parâmetro os valores. porque ele já retorna esse par aqui para a gente. Beleza? Salvando, compilando, executando. Ok. Sem problema nenhum. Ele já me retornou aqui a impressão do primeiro elemento. Sem erro. Está vendo? A mesma coisa aqui se eu mudar para o second. Second. Então notem que o insert funcionou. O detalhe do insert é que ele precisa de um par. Exatamente por isso que eu falei do per antes do map. Está vendo? A aula per foi a aula passada e a aula map foi essa aula. Porque aqui nós precisaríamos do per. Vamos inserir mais elementos aqui? Vamos. Um, dois, três, quatro. Os índices eu gosto de colocar sequenciais aqui para poder facilitar o nosso trabalho. Então exatamente como a gente tinha anteriormente. O teclado, o monitor e a caixa de som. Caixa, ponto, som. Joia. Salvando. Vamos imprimir os dois. Tanto o iterator aqui com o first como o iterator com o second. Então vai dar um tracinho e o iterator second. Vai imprimir chave, valor. Salvando, compilando, executando. Está aqui. Chave, valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Ok? Muito simples. Agora vamos a alguns métodos que nós podemos trabalhar além do insert. Tem um método bastante interessante que é o erase. O que o erase faz? Ele deleta um produto de acordo com a chave. Então veja bem. Eu quero deletar Olha aqui, prod. Vou chamar aqui o método erase. Ok? E vou passar para ele aqui o que eu quero deletar. Eu quero deletar o elemento 2, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente imprimir, quando o for for executado agora. Notem que o elemento da posição 2 Qual que é o elemento da posição 2? 0, 1, 2. Aqui, o elemento 2. Está vendo? É o monitor. Ele não foi impresso na minha lista. Por que ele não foi impresso? Porque eu apaguei ele. Dei um erase nele. Está vendo? Se eu apagar aqui o elemento de índice 3 vou apagar a caixa de som. Notem que na minha lista não vai ter caixa de som. Está vendo? Vai só até o monitor. Ok? Então sempre que eu quiser apagar um elemento do map basta a gente passar o erase chamar o método erase e passar qual que é a chave que eu quero deletar. É por isso que é um container de associação chave-valor. Está certo? O que acontece aqui se eu mudar as chaves por exemplo aqui vai ser chave 10 aqui vai ser chave 20 aqui vai ser 30 e aqui vai ser 40. Quando a gente pedir para deletar o erase 3 ele não vai encontrar. Então esse valor que a gente passa ele não é a posição do elemento no map. Ele é a chave. Ok? Então eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês que ele não vai ele não vai apagar o elemento da posição 3. Ele vai tentar procurar o elemento que tem chave 3. Aqui ó. Esse int aqui. A chave é esse primeiro valor aqui. Então não tem chave 3 ele não apagou. Está certo? Está lá os elementos com a chave que foram impressos ali com o nosso for. Ok? Agora se eu pedir chave 30 aí existe. O monitor que tem chave 30 vai ser deletado. não foi impresso o monitor. Beleza? Entendido então o erase? Bastante simples. Se eu precisar apagar todo o map nós vamos chamar um outro método deixa eu só comentar aqui para não apagar. Um outro método que é o clear. Clear. Beleza. O clear ele apaga todos os elementos do nosso map. Notem aqui que esse for agora não vai imprimir nada. Aqui ó. Não imprimiu nada porque a partir desse ponto o meu map prod está limpo. Eu deletei com o clear. Tranquilo? Um método bastante interessante que nós podemos utilizar é o método find. Que é o find aí no bom português. E o que o find faz? Ele procura por uma chave dentro do vetor e retorna esse elemento para a gente. Dentro do vetor não, né? Desculpa. Dentro do map aqui. Então se eu quiser procurar algum elemento eu vou passar a chave ele vai procurar e retornar esse elemento. Olha que bacana como é que funciona isso. Eu vou criar um iterator aqui separado desse aqui aquele ali eu vou deixar só para o for ali eu vou chamar de it-map então aqui é um iterator iterator chamado it-map para a gente poder trabalhar com o map aqui de forma separada desse aqui. E para usar o find eu gosto eu prefiro associar a iterator fica mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou falar por exemplo que o nosso iterator it-map ele vai receber a pesquisa lá no nosso map prod então eu vou chamar o método find e eu vou procurar pela chave 30. Ok? Então ele faz a pesquisa no nosso map pela chave 30 se ele encontrar ele retorna a chave o valor dessa chave que eu pesquisei senão ele não retorna nada ele chega lá no final. Basta agora eu verificar aqui o find ele já faz a pesquisa inteira para mim lá dentro do meu map. Então o que eu tenho que verificar aqui para saber se ele encontrou ou não? Eu preciso usar aqui um if com o meu iterator então eu vou verificar se o valor de itmap é igual certo? ou diferente igual se ele for diferente é que ele encontrou se ele for igual é que ele não encontrou então se ele for igual a prod end ao final do nosso map prod significa que ele não encontrou então ele vai vou dar a mensagem aqui se alt elemento ou produto produto não encontrado ok end line caso contrário ou seja se o map não for diferente de end eu vou dar outra mensagem que vai ser produto produto encontrado em vou colocar em estoque em estoque e quero imprimir informações desse produto como que a gente faz para imprimir informações desse produto eu uso o iterator beleza então se alt com o meu iterator que se chama itemap ok ele vai me dar o valor retornado então vou imprimir aqui o primeiro elemento que é a chave first vou até colocar um negócio mais elaborado aqui quer ver código por exemplo código código do elemento ok que vai ser itemap first ok valor valor certo que vai ser o itemap ponto ponto não seta seta second e um end line beleza vamos ver estou procurando aqui o elemento 30 eu vou comentar esse for aqui para ele não imprimir todos os elementos novamente então compilando executando vamos ver ele encontrou produto em estoque código 30 valor monitor vamos trocar valor com o produto melhor produto colocar um tracinho tracinho produto beleza vamos colocar aqui um produto que não tem uma chave que não existe por exemplo chave 50 chave 50 não existe então salvei compilhei executei ele vai me dar mensagem produto não encontrado olha que bacana e se eu passar aqui 20 20 existe compilando e executando está lá produto em estoque código 20 produto teclado beleza vou tirar esse espacinho que eu não gostei dele não muito bem olha que bacana a utilização do container map e para finalizar a aula vamos só fazer mais uma exclusão aqui que é o seguinte eu posso excluir uma quantidade maior de produtos então veja bem eu vou só fazer mais algumas inserções aqui 50 60 70 deixa eu colocar aqui 0 0 passar 1 que vai ser mudar tudo aqui sem preguiça 0 1 2 3 4 5 6 ok isso aqui para facilitar a vida tá então eu tenho agora 6 produtos deixa eu mudar os nomes aqui né caixa de som eu tenho também microfone eu tenho gabinete gabinete e eu tenho câmera câmera beleza então agora esses são os nossos produtos o que que eu quero fazer eu quero deixa eu tirar o 20 aqui que ele não vai achar né pedir para ele achar o 2 vou fazer um erase mais diferente desse erase aqui eu quero apagar agora uma faixa de produtos então veja bem eu vou chamar o prod método erase erase e aqui eu vou passar de um primeiro elemento até um outro elemento que eu quero remover por exemplo eu quero remover do primeiro até o elemento de chave 3 por exemplo então olha como é que a gente faz como é que eu informo o primeiro o primeiro é o begin certo então prod begin ou posso passar um find 1 também find 0 que seria o primeiro certo então begin que ele retorna o primeiro até quando então até find o elemento de chave 3 por exemplo então esse erase vai excluir todo esse conjunto aqui vamos ver o que que o nosso for de impressão vai imprimir agora vou comentar aquele código ali e vou liberar o for de impressão vamos deixar ele mais para cima beleza jóia então aqui eu tenho o for que faz a impressão dos elementos salvei compilando e executando olha só então ele imprimiu aqui os elementos que restaram notem que o caixa de som ficou na verdade ele não excluiu ele exclui até esse elemento até antes desse elemento então até um find 3 ali mas mouse foi teclado foi monitor também foi se eu der aqui um find 5 vamos ver ele vai excluir até o microfone então vai ficar gabinete e câmera ok olha que bacana isso aí então olha só possibilidade nova e se eu usar find aqui também eu consigo excluir uma faixa de valores eu quero excluir aqui find 1 até find 6 quais os elementos que ele vai excluir 2, 3, 4 e 5 vamos ver só vai restar mouse, teclado e câmera vamos ver isso daqui salvando compilando e executando tá lá mouse o teclado agora foi também beleza então só sobrou mouse e câmera beleza ele excluiu toda essa faixa aqui praticamente anterior ao 6 olha que bacana isso daí então nos dá a possibilidade de a gente excluir elementos diversos mais de um elemento de uma só vez dentro do nosso mapa então é isso aí finalizamos existem outros métodos para o map esses aqui são os mais importantes os mais usados mas existem outros métodos disponíveis para o map beleza mas eu vou ficando por aqui porque a nossa aula já se estendeu bastante e já dá pra gente entender o funcionamento aí do map pessoal quem gostou clica no joinha se você não é inscrito se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos siga também o nosso canal nas nossas redes sociais é isso aí vou ficando por aqui até a próxima aula tchau tchau tchau